Uma semente não brota, não germina, pelo tanto de conhecimento que quem plantou tem sobre germinação. Pode ser um engenheiro agrônomo, com várias especializações específicas na área de germinação, plantando a semente. Ou pode ser alguém como eu e você, que somos leigos. A semente não vai brotar pelo tanto de conhecimento que a gente tem do processo. Ela vai brotar simplesmente porque foi plantada. Em outras palavras, eu e você não precisamos entender toda a mecânica do jejum. Nós só precisamos praticá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Lucas capítulo 5, de 33 a 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim, Então eles disseram a Jesus, Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em outros novos. Meu Deus, mais uma vez contamos com a Tua graça, com a ação do Teu Espírito Santo. Confessamos nossa limitação e incapacidade, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra de nós mesmos. Mas é por isso que confiamos no Senhor. Oramos, Pai, que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Oramos que haja não apenas o entendimento de princípios. Mas nós oramos por um despertamento, ó Deus, diante daquilo que o Senhor tem a nos comunicar. Que haja receptividade em cada coração. Como está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós clamamos nessa noite por percepção ao Teu chamado nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Gente, nós vamos tomar esse texto de Lucas, capítulo 5, que lemos de 33 ao 38, como ponto de partida. E ele também vai ditar o rumo da nossa conversa. É importante dizer que esse mesmo relato foi registrado nos três evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, diferente do quarto evangelho de João. Eles têm uma estrutura muito similar, né, dos registros, os milagres de Jesus, né, os ensinos. Eles são muito parecidos e seguem uma sequência muito semelhante. O evangelho de João tem uma composição na forma de escrever, né, completamente diferente. Ele se dedicou muito mais aos discursos do que só aos milagres. Bom, em suma, nos três evangelhos sinóticos, nós temos esse relato. Em Mateus 9, de 14 a 17. Em Marcos 2, de 18 a 22. O que temos aqui em Lucas. Lucas dá um pouquinho mais de detalhes, né, no texto que nós lemos. A abordagem começa com algo que não é meramente um comentário. Obviamente, por trás desse comentário, o que nós temos é um espírito crítico. Quando eles chegam para Jesus, dizem, os discípulos de João, aqui no caso é João Batista, jejuam frequentemente. Os fariseus também. Mas os seus discípulos comem e bebem. Não pense você que isso era um elogio. É como se alguém chegasse para um pai e uma mãe e dissesse, os filhos de fulano são comportados, os de beltrano são educados, os de cicrano são a benção. Mas os seus. Hoje em dia a gente não chama de encapetado, a gente diz hiperativo. Mudou o linguajar, né. E, poxa, o que uma pessoa com a linguagem dessa está fazendo? Mera observação? Não, é uma crítica. Basicamente, a pessoa estaria responsabilizando os pais pelo comportamento dos filhos. Quando eles chegam para o mestre, para falar dos discípulos, ele está dizendo, a qualidade baixa aí é culpa sua. Então, o próprio Jesus está sendo confrontado, porque, obviamente, seus discípulos não tinham o hábito frequente de jejuar, pelo menos não nos moldes do que os fariseus faziam. Quando em Lucas 18, por exemplo, verso 12, um fariseu diz, eu jejuo duas vezes por semana, os registros da tradição dizem que eles jejuavam toda segunda e quinta, dois dias por semana. Os discípulos de João Batista também tinham uma pegada forte no jejum. Mas a turma diz, e os discípulos só estão na festa com o senhor. É nesse momento que Jesus aproveita e usa uma alegoria cultural, uma ilustração que eles vão entender, mas que ela também tem a sua conotação profética. Jesus diz, numa festa de casamento, os convidados não vão jejuar enquanto o noivo está lá. É hora de alegria. Mas Jesus diz, dias virão em que o noivo será tirado. Então, jejuarão. Quem é o noivo nessa alegoria? O próprio Jesus. Aliás, a Bíblia faz uso dessa alegoria profética relacionando Jesus como o noivo e a igreja como a noiva. Então, naquele momento, todo mundo entende a explicação. A celebração de um casamento, a festa, era algo muito importante, beirando o sagrado para eles. Agora, quando Jesus diz, dias virão em que jejuarão, ele está dizendo que isso iria acontecer quando? Quando o noivo fosse tirado. Durante muito tempo eu usei esse texto para falar a respeito do jejum no Novo Testamento. Porque muita gente, às vezes, fica dando desculpa para não jejuar. E diz, jejum é coisa do Antigo Testamento, é coisa dos judeus, é coisa da Velha Aliança. Eu falei, olha, Jesus começa o ministério dele enquanto a Velha Aliança ainda está em vigor. Embora Jesus tenha jejuado, ele diz, meus discípulos só vão jejuar quando o noivo foi tirado. O noivo foi tirado. Ele está falando da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele está falando do período de permanência dele até que ele retorne. Então, Jesus estabeleceu o período do jejum como sendo o início da era da igreja e da nova aliança. Não tem como você olhar essa determinação de Jesus e o próprio fato de que o livro de Atos mostre os discípulos jejuando de acordo com o que ele falou e simplesmente tentar dizer que o jejum era coisa do Antigo Testamento. Eu digo, oração também era e nós oramos no Novo. Esmola tinha no Antigo Testamento e nós fazemos no Novo. A questão não é se estava lá. Não existe nenhum ensino que o restrinja à vida do judeu da Antiga Aliança. Mas, pelo contrário, nós sabemos, e nessas semanas eu tenho falado bastante sobre isso, nós sabemos que Jesus disse, quando o jejuar, diz Mateus 6,18, ninguém orienta outra pessoa a fazer alguma coisa se ele não espera que aquela pessoa faça. Não há motivo para orientar como fazer se não for fazer. Agora, nesse texto, o Senhor Jesus nos dá duas respostas iniciais bem claras. A primeira diz respeito ao que fazer, jejuar. A segunda resposta diz respeito a quando. Ele diz, meus discípulos ainda não estão nessa prática, mas depois que eu for embora, essa turma vai se comprometer com o jejum. Mas o que eu quero te apresentar hoje é a perspectiva da gente enxergar uma terceira resposta, que ela está mais relacionada ao porquê. Jesus já disse, o que fazer jejuar? Ele disse, quando faríamos, durante toda a era da igreja, enquanto o noivo está ausente até que ele volte. Quando voltar, nós vamos para as bodas com ele, festa, e não vai ter jejum mais. A sua oportunidade de jejuar é agora. Mas a pergunta é, será que tem um porquê? E antes de trabalhar o porquê, eu gostaria de dizer que eu e você não precisamos entender o porquê para poder fazer o que ele espera que a gente faça. Em Marcos 4, 26, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como. Uma semente não brota, não germina, pelo tanto de conhecimento que quem plantou tem sobre germinação. Pode ser um engenheiro agrônomo, com várias especializações específicas na área de germinação, plantando a semente. Ou pode ser alguém como eu e você, que somos leigos. A semente não vai brotar pelo tanto de conhecimento que a gente tem do processo. Ela vai brotar simplesmente porque foi plantada. Em outras palavras, eu e você não precisamos entender toda a mecânica do jejum. Nós só precisamos praticá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Mas, às vezes, quando entendemos algumas coisas no processo, nós podemos ser encorajados a fazer aquilo que a gente já deveria saber, mesmo sem fazer. Então, eu quero tentar trabalhar um nível do porquê, embora eu vou dizer, o jejum é um assunto na Bíblia que ele não é esgotado. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer trazer um nível de entendimento como nós nunca tivemos. Na virada do ano agora, eu estava voltando com a família de São Paulo, era dia 28 de dezembro, e nós tínhamos passado o Natal com toda a família para o lado de lá, mas queríamos estar aqui em Curitiba, no culto da virada. Enquanto eu voltava, o Espírito Santo falou comigo, eu tinha reservado a virada do ano, as primeiras semanas, para ficar trancado, produzindo conteúdo, principalmente digital, gravando cursos, essas coisas. E o Espírito Santo falou comigo, para tudo o que você planejou. Ele não tinha me deixado fazer agendas, então eu pensei, enquanto eu estou quieto em casa, vou trabalhar dessa forma. Ele me disse, para tudo. Sua prioridade e dedicação nas próximas semanas. Você vai estudar o jejum como você nunca fez na sua vida. E o Espírito Santo falou comigo, e você vai escrever a respeito do assunto. Então, faz aí de três a quase quatro semanas, que eu estou mergulhado no assunto. Praticamente quase todos os dias. Salvo raras exceções, um dia como hoje, foi muito pouco meu contato com o assunto e o material. Mas, durante esse tempo, Deus começou a abrir os meus olhos e entender o que eu quero chamar aqui dos efeitos do jejum. É lógico que eu não tenho como resumir, como apresentar tudo, mas eu quero resumir dois aspectos. Quando as pessoas perguntam, por que eu tenho que jejuar? Eu digo, olha, o jejum pode produzir muitas coisas. Se a gente vai falar dos propósitos, propósito primário é buscar Deus. Propósito secundário, nós temos vários desdobramentos. Na Bíblia, você vai encontrar gente jejuando por consagração e gente jejuando por arrependimento. Tanto um como o outro estão buscando a Deus. Tanto um como o outro, o jejum deles tem a ver com o pecado. Mas o que está consagrando, ele está jejuando para não pecar. O que está em arrependimento, ele está jejuando porque já pecou. A gente vai olhar e dizer, é o mesmo jejum? Não. Como propósito secundário. Primário, buscar Deus? Ótimo. Então, tem muitas coisas que nós podemos falar. Agora, qual o efeito? Qual o impacto? O que ele produz na mim e na sua vida, além de fome? É importante a gente pensar nisso. Então, eu quero falar de dois aspectos. O primeiro tem a ver com hoje ou agora, o tempo que eu e você vivemos, e a nossa vida pessoal com Deus. Mas tem um segundo aspecto que eu quero abordar dentro do texto de Jesus, que diz respeito ao futuro. Quando Jesus responde, naqueles dias eles vão jejuar, o assunto não parou aí. O verso 36, se você quiser me acompanhar novamente na leitura, diz assim, também lhes contou uma parábola. E por que eu falei antes que os três evangelhos trazem esse mesmo relato? Porque nos três, Jesus não termina só com a resposta de que quando ele fosse tirado, os seus discípulos iam jejuar. em todos os três relatos. Na sequência, Jesus emenda as mesmas ilustrações. Qual era a parábola? E diz, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. O que Jesus está falando a partir de agora é um assunto que está ligado ao jejum. Você não pode, na perspectiva da hermenêutica, da interpretação bíblica, trabalhar ele apenas sozinho, ainda que você possa tirar do contexto e ver algo abrangente, não pode desconectar. Jesus está continuando o assunto do jejum. Agora, o que Jesus vai dizer é o seguinte, roupa na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Desde Gênesis, quando o pé se vê nu, o homem tenta resolver o problema das testes da sua maneira, Deus resolve de outro. Até Apocalipse, falando das vestes lavadas no sangue do cordeiro, o vestes fala da condição do homem diante de Deus. Quando Jesus vem pregar o Evangelho que começa com arrependimento, Ele está dizendo sua condição não presta, está ruim. E essa condição tem que ser mudada. E o Evangelho traz mudança e transformação. Então, a condição do homem é comparada à roupa. Agora, Jesus está dizendo você está aí com a sua roupa velha, é o seu estilo de vida, o seu comportamento, o seu estado. Eu estou te oferecendo uma roupagem nova, uma nova condição. Deus está dizendo o novo, Jesus está dizendo o novo de Deus não pode ser mesclado e adaptado no velho que você tem na sua vida. Quando Jesus diz ninguém faz, Ele não está falando de impossibilidade, Ele está falando de bom senso. Vamos pensar com a mentalidade daquela época. Roupa hoje, gente, se tornou um artigo tão acessível comparado ao que era na história que a gente diz que é quase descartável se você decidir não viver de marca e grife. Você tem acesso a água é muito barata. E muitas vezes, mesmo quando você está olhando para o seu guarda-roupa e reclamando que não tem o que vestir, você tem que lembrar que nem Salomão em toda a sua glória teve um guarda-roupa como o seu. Tenta pensar na simplicidade da vida que os discípulos de Jesus tinham. Ele diz, quando vocês forem pregar, não levam uma segunda túnica. Os caras com a roupa do corpo. E na Bíblia você vai ver isso. Quando os gibionistas chegam para Josué e dizem, quando nós saímos da terra de onde viemos, as roupas eram novas. Olha o Estado. O cara ia dormindo no caminho, no relento, no chão, lavava a roupa enquanto tomava banho no rio, saia secando no corpo e elas iam se acabando. E tinha pessoas que não tinham outra peça. Aí o camarada está lá com a roupa velha rasgada e alguém oferece uma nova. Qual a solução? Troca. Simples assim. Descarta essa sua velha. Abraça a nova. Problema resolvido. Agora, diante dessa solução tão acessível, Jesus diz, ninguém, porque seria estupidez fazer diferente, ninguém vai dizer, não, não preciso da roupa nova toda, porque eu tenho uma roupa, o problema é que tem uns buracos, então só preciso cortar uns pedaços da nova para preencher minha velha. Jesus falou, se fizer isso, não tem como se adequar o novo no velho e ele vai estragar o novo. O que é que você precisamos entender? A lição é simples. A obra nova de Deus não se recebe numa estrutura velha e de vida. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele reforça com um segundo exemplo, coisa que Jesus fazia bastante na sua didática. Ele diz, ninguém, e de novo, ninguém não é impossibilidade, é sensatez. Coloca vinho novo em odres velhos. O que era o odre? Uma bolsa de couro. Por que que o suco de uva, que é o chamado vinho novo, vinho novo, no Velho Testamento, você vai ler expressões como o mosto e o vinho. O vinho já é fermentado, o mosto é o suco de uva ou uma baixa fermentação, que o processo só começou. No grego, eles não tinham a distinção de palavra. Então, vinho novo, o suco de uva, que ainda não fermentou. Vinho velho, o suco que já passou pela fermentação. Jesus diz, ninguém vai colocar o vinho novo, que ainda não foi fermentado, dentro de um odre velho. Por que que eles usavam o odre? Você vai achar na Bíblia, uma única vez, um odre contendo água, uma única vez contendo leite, todas as outras estão ligadas ao vinho. Por que que o vinho está associado ao odre? Porque como ele passaria pelo processo de fermentação, eles colocavam, você vai encontrar na Bíblia a água, num jarro de barro, numa talha de pedra, mas por que o odre está associado ao vinho? Porque eles colocavam ali dentro, fechavam aquela bolsa, lacrava. Porque ao regular a quantidade de oxigênio ao qual o suco era exposto, eles conseguiam controlar o processo de fermentação. Por isso ficou associado. Agora, quando começava a fermentação, ia pegar pressão lá dentro. isso significa que se o odre fosse velho, algo que já tinha sido utilizado antes, vamos reaproveitar, e o couro já está ressecado, a hora que desse a pressão, o que que ia acontecer? O odre ia arrebentar. Perdi o odre, perdi o vinho. De novo, o que é que Jesus está falando? O vinho novo é a nova obra dele nas nossas vidas. O odre é a estrutura, e você não recebe o novo de Deus numa estrutura velha? Quem está entendendo? Agora vamos pensar, o que que é a obra nova de Deus? Não é só o evangelho que nos foi comunicado, é o que ele proporcionou. Recebemos uma nova natureza, recebemos o Espírito Santo de Deus que passou a habitar em nós. A característica da nova aliança, é novo nascimento, é transformação, é mudança de natureza. Agora, o novo não pode se adequar ao velho, não pode ser adaptado ou ajustado aqui. Não dá para mesclar essas vestes, o estilo de vida velho com um pouco do novo. Então, o que o evangelho exige de mim e de você é uma adequação total àquilo que, de novo, Deus está oferecendo. A nova natureza, que requer agora o novo comportamento. Então, a primeira coisa que nós fomos reconhecer é essa questão de estrutura. Não se recebe a obra nova de Deus numa estrutura velha. Agora, em segundo lugar, que é para desdobrar o assunto da primeira, nós precisamos entender por que que, então, há uma necessidade de que haja mudança de vida para quem se converte. Embora, quando alguém se converteu tenha um impacto que faz com que várias coisas iniciais mudem, a Bíblia vai nos ensinar a respeito de vários outros assuntos, que é a nossa responsabilidade seguir crescendo no processo de mudança. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para começo de conversa, ele diz, eu peço que vocês ofereçam, porque Deus não vai vir buscar isso na mar, vocês ofereçam os corpos de vocês como sacrifício vivo. Aqui nós temos um paradoxo, sacrifício vivo, é uma aparente contradição, sacrificar é matar. Como é que você sacrifica, mata e ao mesmo tempo o negócio está vivo? Segundo, a ideia de sacrifício que ele apela dos rituais do Antigo Testamento, não só fala de matar o que ele quer que mata, mas não mata, mas também da ideia de culto e adoração. Porque a oferta, os sacrifícios oferecidos a Deus, era a forma que eles cultuavam antes de existir música e adoração na casa de Deus, o que praticamente só vai ficar mais intenso a partir de Davi. Então, o culto era esse formato. Agora, ele está dizendo, você vai ter que fazer o sacrifício vivo do seu corpo e esse é o culto racional de vocês. Em outras palavras, culto para Deus não é só essa celebração que nós temos no auditório, semanalmente, não é apenas a reunião que você tem na cela ou o culto que você faz em família e se nunca faz, seria bom começar a fazer de vez em quando. A Bíblia fala de um culto diário. o que é oferecer o corpo como sacrifício vivo, sacrificar, matar, está vivo, não mata. Então, Paulo, mata ou não mata? Ele diz, mata, mas não é literal. O que ele está falando é sobre a mortificação da carne sem que você precise de autoflagelação. Em 1 Coríntios 9, 27, falamos disso recentemente, quando Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, ele está falando de exercer domínio próprio e não de literalmente bater ou machucar o corpo. Agora, a carne tem que ser subjulgada. É uma determinação divina. E isso é um culto que eu e você precisamos oferecer a Deus. Nesse processo, a Bíblia ainda diz que eu e você não podemos viver de acordo com os padrões desse mundo. Porque os padrões desse mundo não atendem os padrões divinos e a expectativa de Deus para mim e para você. Então, quando você vai consultar as pessoas do mundo, não tem nenhum problema que os adolescentes não só namorem com quem não vão casar, mas vão para a cama com eles. Esses são os padrões do mundo. E a Bíblia diz que eu e você não podemos nos conformar com esses padrões. Porque o reino tem o seu próprio padrão. Quem está entendendo, diga a mim. Então, nós vivemos ajustado ao antigo por muito tempo e agora temos que nos ajustar ao novo. Isso envolve tanto uma quebra de um molde que controlou nossa mente e nossos valores, como agora a renovação. agora a pergunta é como se dá a renovação. Se por um lado ela vai acontecer basicamente pela ação da palavra de Deus, existe uma ferramenta que torna a aplicação desses valores tão intensos na nossa mente que nós não podemos ignorar. Tanto quando eu falo do sacrifício vivo como da renovação da mente, eu quero te mostrar que Jesus está ao conectar os dois assuntos, o que ele falou antes do jejum com o que ele está falando agora, mostrando que a prática do jejum que viria tem a ver quando nós falamos não mais o que jejuar quando o noivo foi tirado, mas o porquê. Há um efeito que o jejum produz especificamente nessa área. Quando você pensa na obra cristã, Jesus diz para Nicodemus o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, quando nascemos segundo a carne recebemos de Adão uma velha natureza. Quando nascemos de novo nascemos espiritualmente aqui recebemos a nova natureza. quando que o problema da carne será definitivamente resolvido? Só com a cozinhão da vinda de Jesus e a consumação de toda a obra da redenção. Até lá o pau está quebrando entre as naturezas. Então, depois da santificação inicial onde Deus removeu toda a condenação de pecado da sua vida, no que se resume a santificação progressiva, que é o processo que vivemos hoje? Porque a santificação final acontece na vinda de Jesus. Quando os corpos serão transformados, a natureza pecaminosa será erradicada. a conversão já aconteceu, o processo final só com a vinda de Jesus. Hoje, nossa vida se resume a entender a santificação progressiva e a chave de tudo isso se chama domínio próprio. É nós simplesmente dizer, nós vamos subjulgar a velha natureza ao domínio, ao controle da nova. Agora, quando você pensa que a essência da prática diária de vida cristã é domínio próprio, como o exercício de autocontrole como o jejum não pode ser benéfico para você cumprir a essência do momento de santificação que nós temos que viver hoje. Quando nós recusamos alimentar a carne, e não estamos falando de um estado permanente que te leve à morte por inanição, mas temporário, nós estamos apenas lembrando quem é que manda na história. mas o jejum tem um impacto enorme nesse processo de mortificação. Quando nós falamos de não receber a coisa nova de Deus na estrutura velha, a Bíblia vai falar sobre isso o tempo todo. Então, por exemplo, um texto que já citamos nas semanas anteriores aqui, Galatas 5, 16 e 17, falando de mudança de estrutura relacionada ao nosso estilo de vida. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que não façam o que querem. No meio dessa briga, Deus está dizendo, você vai escolher andar no Espírito para jamais dar lugar àquele. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, outro texto que já citei nas semanas anteriores. Quanta maneira antiga de viver, que está falando de comportamento, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. As traduções mais antigas, em vez de velha e nova natureza, dizem, a se despir do velho homem, o antigo comportamento velho homem é tratado como essa roupa velha e a se vestir da nova natureza, a roupa que o Senhor oferece. Em 1ª de Pedro no capítulo 1 de 14 a 16 a Bíblia diz assim, como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. O que ele está dizendo? Não dá para receber o evangelho novo de Deus na estrutura de comportamento e desejos que vocês alimentavam antes. São coisas incompatíveis. Ele continua e diz assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em todo o vosso procedimento. Outras versões dizem, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então ele diz, abandona o comportamento antigo, adequa um novo comportamento que tem a ver com a santidade de Deus e a natureza de Deus. Toda essa mudança de comportamento é responsabilidade de nós. Agora, como nós conseguimos implementar isso na prática? Há uma frase que eu repito sempre, pretendo fazer isso por muito tempo. Ouvi ela de Valnice Milhomes, não sei se foi a irmã Valnice que criou, mas eu ouvi muito na adolescência, eu memorizei e ainda repito. Ela dizia assim, a carne não converte. Tem que ir para a cruz. E vou te dizer, tem que ir todo santo dia. não é de vez em quando. E a Bíblia fala a respeito desse processo de modificação em Colossenses 3, de 5 a 10. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Tudo. Não é para deixar nenhum pedaço dessa roupa velha. O texto diz assim, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonam igualmente todas essas coisas. E ele aumenta a lista. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Gente, esse último, a maioria de nós acha que não é nem pecado. Porque o que eu vejo de crente antigo, falando palavrão, é um negócio assustador. A sua linguagem é parte do comportamento que tem que mudar. E não estamos falando meramente de regras a serem cumpridas. Estamos falando de estrutura. Não dá para viver, colocar o novo de Deus na velha estrutura. Se você tentar viver o novo de Deus com o mix da sua velha estrutura, o que é que vai acontecer? Vai dar ruim. Jesus diz, o outro arrebenta, o vinho se perde. Todas as pessoas que tentam viver o novo de Deus com a velha estrutura, eles botam o prazo de validade do evangelho que receberam. É só questão de tempo. Vão fracassar na fé. Vão ter problema. Não vão conseguir viver de forma vitoriosa. E Deus não chamou nenhum de nós para ficar no meio do caminho. Deus nos chamou para chegar lá. E nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Amém? Aí ele diz assim, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o que a Bíblia está dizendo é que o que me foi provisionado no plano espiritual velha natureza sendo descartada, a nova sendo recebida no sentido de domínio, eu preciso materializar isso por meio de um comportamento. Obviamente, aí você não foi chamados a conseguir isso no esforço da carne. A graça de Deus está à nossa disposição, o Espírito Santo está à nossa disposição. Agora, nós temos ferramentas e disciplinas que muitas vezes não usamos. Por exemplo, a pessoa que gasta mais tempo lendo a Bíblia, isso não a torna melhor do que ninguém, nem merecedora de nada, mas a torna muito mais sensível às verdades de Deus a ponto dessas verdades impactarem sua vida. Um crente que ora mais não é melhor aos olhos de Deus do que o que ora menos, mas a consciência espiritual de quem ora mais inevitavelmente vai ser maior. O jejum não pode ser visto na prática cristã como uma moeda de troca. Barganha, dois para Deus e em troca o senhor olha e diz, estou impressionado com você, com o seu esforço. Tem muita gente que usa a expressão tem que pagar o preço, pagar o preço. Que é um preço para se dedicar, ninguém se nega. Mas muitas vezes nós salvemos de um jeito que parece que o preço que Jesus pagou para garantir não é suficiente, então a gente vai lá e dá um acréscimo. isso não é verdade. Como eu e você acessamos as coisas de Deus? A Bíblia diz que é pela graça mediante a fé, é com a salvação e tudo que vem com ela. Então o jejum não me faz merecedor de nada. O jejum também não muda Deus. Ele não vai ser um Deus melhor porque eu jejuei. O jejum não muda as promessas de Deus, elas não serão mais verdadeiras porque eu jejuei. Então, qual a mudança do jejum? O jejum nos muda. Ele nos torna mais consciente da bondade de Deus que talvez a gente não se apercebeu. Ele nos torna mais consciente da realidade das promessas de uma maneira que talvez nós não discernimos. E ele também ajuda a quebrar a estrutura velha de vida. Quando Jesus está falando que é importante jejuar e ele diz que não dá para adequar o novo ao velho, obviamente ele fez uma relação, uma conexão de que o jejum tem um poder para quebrar a velha estrutura de vida. Agora, a pergunta a ser feita é de quanto jejum nós estamos falando aqui? Porque a conversa começa com uma abordagem. Os discípulos de João Batista jejuam frequentemente. Os fariseus também. Os fariseus jejuavam duas vezes por semana. A frequência razoável. Dois dias por semana. Já comentei aqui que numa enquete que eu fiz recentemente no Instagram 59% dos crentes nunca fizeram um jejum de 24 horas na vida. Nenhum. Outro dia eu falei com um meu amigo você está vivendo uma situação que você precisa jejum. Eu falei pastor jejuei uma vez não funcionou. Eu falei eu também fui na academia uma vez não funcionou não fiquei maromba. Sabe que conversa é essa? Não pinguei a água no ferro e não enferrujou não acontece depressa mas vai expondo ele a umidade continuamente a ferrugem vai aparecer. O problema que a gente nunca faz às vezes mal faz nem entendeu direito e se não tiver resultado imediato não funciona. Meu amigo deixa eu te dizer uma coisa se Jesus disse que o jejum é importante para produzir resultado acabou a conversa não tem mais o que discutir se ele falou está falado e se a gente não entender e se a gente não souber explicar nós vamos acreditar no que ele falou e ponto final eu não preciso entender como é que a semente germina eu só preciso plantar eu não preciso entender toda a dinâmica do jejum eu só preciso jejuar mas se eu souber que tem um efeito que ajuda a mudar a estrutura para que o novo não seja desperdiçado mesmo que eu não entenda todos os detalhes de como isso funciona eu já tenho uma empolgação extra para fazer aquilo que eu já deveria ter feito quem está entendendo diga amém o segundo aspecto do jejum eu desdobrei meus primeiros pontos para falar quase de uma coisa só ele diz respeito a um outro ponto dessa conversa de Jesus Jesus diz olha o jejum não é para esse momento que eu estou com eles mas quando o noivo for tirado se começa a jejuar Jesus está falando só naqueles primeiros dias que eu fui embora durante toda a sua ausência até o seu retorno espera-se que o jejum seja praticado e quando ele voltar nós vamos para as bodas com ele para a festa aí não é hora de jejuar mas o que Jesus falou não só diz quando que durante toda a era cristã da igreja dos gentios haveria jejum mas ao falar da ausência do noivo ele fez alguma relação entre o jejum e a ausência do noivo mas esse noivo não se ausentou para ficar sempre ausente ele se ausentou para voltar e eu quero te trazer uma perspectiva bíblica e agora nós vamos sair do leite para o alimento sólido e ter uma conversa mais séria de que o jejum não tem um efeito apenas imediato para mudar a minha vida no sentido dessa estrutura velha e em relação a receber o novo de Deus mas que ele tem um papel profético em relação ao desfecho do plano de redenção e o tempo do fim então me permita agora fazer uma construção aqui com você passo a passo além da alusão que Jesus já fez do jejum relacionado a ausência do noivo em Atos no capítulo 3 nos versículos 19 a 21 o apóstolo Pedro que junto com João tinha curado um paralítico tem uma oportunidade de pregar o evangelho e eles estão pregando o evangelho com autoridade ele fala de como Cristo veio do que fizeram com ele quando chega o verso 19 vou citar 19 a 21 de Atos 3 e diz assim arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venha da parte do Senhor os tempos de refrigério aí diz assim no verso 21 envie-lhe o Cristo o qual convém que os céus receba outra tradução diz contenham até esse até é uma frase importante até o tempo da restauração de todas as coisas como falou Deus pela boca dos seus santos servos os profetas os céus vão enviar Jesus está falando da sua segunda vinda porque Pedro acabou de anunciar que ele veio morreu ressuscitou e agora ele está dizendo envia-lhe o Cristo está falando da sua segunda vinda mas ele diz que o Cristo que foi assunto ao céu sentou-se a direita de Deus não volta antes que algumas coisas aconteçam aí não importa a escatologia que a pessoa tem a cronologia dos eventos que ela acredita que o tempo todo o povo está tentando discutir Jesus vem antes no meio depois da tribulação eu digo ele vem essa é a parte mais importante é lógico até como igreja nós temos um posicionamento mas eu sempre tento dizer essa é a parte não é a mais importante a importância é que ele vem e aí Pedro diz mas ele não vem sem que primeiro venha o tempo da restauração de todas as coisas então o que vai preceder o regresso de nosso senhor é um tempo de restauração passou a restauração de todas as coisas de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos servos e os profetas então não é que a restauração é só geral agora observe para restaurar alguma coisa tem que ter se perdido ele não está só falando que Jesus está esperando até que se cumpram todas as coisas tem profecias que ainda irão se cumprir mas tem coisas que já tiveram cumprimento parcial temporário e que elas serão restauradas na igreja para que depois ele venha a ideia da restauração é aquilo que já foi vivido se perdeu e será restituído do que é que o apóstolo Pedro está falando é lógico que o que ele fala não se limita a uma coisa mas eu quero destacar um aspecto do que cabe aqui uma dessas profecias indiscutivelmente é de Joel capítulo 2 dos versos 28 a 32 e eu vou pedir até que projete esse texto porque eu quero que a gente lê ele junto e acontecerá depois disso memoriza essa expressão depois disso que ela é importantíssima aliás não só isso para te ajudar a memorizar repita comigo depois disso ou seja não é antes não é sem isso é depois disso passou o que é depois disso segura aí que isso é para depois é para depois disso que eu estou falando agora e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade os filhos e as filhas e vocês profetizarão os seus velhos sonharão os seus jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra sangue fogo e colunas de fumaça o sol se transformará em trevas e a lua e sangue antes que venha o grande e terrível dia do senhor verso 32 e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo porque no monte de sião e em jerusalém estarão os que forem salvos como o senhor prometeu e entre os sobreviventes aqueles que o senhor chamar essa profecia de joel foi liberada durante os dias do velho testamento ela tinha uma aplicação para o seu tempo mas ela tinha também uma projeção para o futuro porque ele está falando de coisas que vão acontecer antes que venha o grande e terrível dia do senhor quando você pega principalmente os profetas do velho testamento falando sobre o dia do senhor estão apontando para o evento escatológico do tempo do fim do final de todas as coisas então obviamente embora joel estivesse sendo um instrumento de deus para responder o povo dos seus dias ele também estava falando de coisas que não iam acontecer só nos seus dias elas seriam teriam cumprimento futuro dito isso o que é que eu e você precisamos entender sobre essa profecia que ela além de se cumprir nos dias de joel ela é relacionada pela própria bíblia como começando a se cumprir no dia de pentecostes quando o espírito santo foi derramado sobre a igreja em atos no capítulo 2 nós lemos que ao cumprir se o dia de pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente ouviu-se o barulho como que de um vento impetuoso e a bíblia diz e encheu a casa onde estavam reunidos e todos foram cheios do espírito santo e começaram a falar em outras línguas conforme o espírito santo concedia que falasse esse evento chamou a atenção de muita gente em Jerusalém especialmente porque muitos deles ao falarem em línguas pelo espírito santo falaram na língua de outras pessoas e isso trouxe um impacto chamou a atenção de muita gente o apóstolo Pedro se levanta para explicar porque virou tumulto e confusão em atos 2 eu vou ler do versículo 15 ao 21 Pedro diz assim esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando porque são apenas nove horas da manhã tipo ninguém começa a encher a cara essa hora ele usa um argumento cultural ele diz assim mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel e acontecerá e acontecerá nos últimos dias diz Deus que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade muitas versões mais antigas diz sobre toda a carne os filhos e as filhas e vocês profetizarão os seus jovens terão visões os seus velhos sonharão até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão mostrarei prodígios em cima no céu sinais embaixo na terra sangue fogo nuvens de fumaça o sol se transformará em trevas a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo salvo pouquíssimas variações de palavras nós temos Pedro citando o cumprimento da profecia de Joel ele está dizendo que Joel profetizou não se limitava aos seus dias porque Deus diz e acontecerá que nos últimos dias então ele está falando para frente lá em Joel não tem expressão últimos dias agora Pedro está falando pelo Espírito Santo que a profecia para os últimos dias ou seja ela não é só para o começo da história da igreja ela começa aqui mas ela ainda vai terminar do lado de cá então ela começa tendo cumprimento imediato nos dias de Joel ela se cumpre centenas de anos depois no dia de Pentecostes mas ela ainda tem cumprimento futuro quem está entendendo diga bem segunda coisa que eu e você precisamos entender quando Joel começa a profetizar sobre o derramar do Espírito Santo ele anuncia não só o derramar do Espírito mas ele faz menção de alguns sinais ele diz o sol se transformará em trevas e a lua em sangue a pergunta é e se cumpriu nos dias de Joel não e se cumpriu nos dias de Pentecoste não porque não porque essa parte não iria se cumprir nos dias de Joel nem no início da era da igreja esses são sinais que a Bíblia relaciona com o momento da vinda de Jesus Cristo então forçosamente essa profecia de Joel tem que ter cumprimento posterior como sabemos são sinais do tempo do fim Jesus e Mateus no capítulo 24 no verso 29 diz logo em seguida da tribulação daqueles dias está falando da grande tribulação o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória ele diz a hora que o sol escurecer e a lua se transformar em sangue pode saber eu estou na cara do gol eu estou chegando olha o que João no livro do apocalipse diz sobre a tribulação vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo houve um grande terremoto e o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina a lua ficou toda vermelha como sangue as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudidos por um forte vento o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar todo o cenário da chegada de Cristo Jesus então o que Joel falou não é só para os seus dias nem só para o começo da igreja mas é para o tempo do fim mas como teve momentos de cumprimento e depois aquilo que se cumpriu sumiu é necessária a restauração a volta o retorno daquilo que foi dito pela boca dos profetas antes que Jesus volte em atos 19 o texto que eu li de 3 a 21 na verdade no verso 21 a NVI em vez de dizer é necessário que os céus contenham segurem retenham Jesus são as variações traduziu assim é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas como diz por meio dos seus profetas então forçosamente para que Jesus venha primeiro a restauração do que foi dito pelos profetas tem que acontecer então vamos voltar no que foi dito pelos profetas aqui quando Joel lá no capítulo 2 está anunciando que Deus vai derramar do seu espírito ele começa a falar do derramar do espírito no verso 28 existe um contexto e um pano de fundo que não pode ser ignorado no versículo 23 de Joel capítulo 2 a bíblia diz assim filhos de Sião alegrem-se e exultem no Sião seu Deus o que eles dará chuvas em justa medida fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas você deve conhecer o texto o versículo seguinte então as eras se encherão de trigo do que que Joel está falando ele está falando para um povo que está vivendo crise inclusive natural material ele está dizendo está faltando mantimento mas Deus vai devolver a chuva como foi nos tempos antigos Deus vai dar em justa medida o que é medida Deus criou ciclos de chuva e os agricultores sabem que tem que se adaptar e se ajustar a eles ele diz ele vai dar em justa medida as primeiras e as últimas chuvas as traduções antigas dizem a chuva temporã e a cerúdia do que que ele está falando existia um momento certo quando as chuvas estavam reguladas e ela preparava a terra para uma semeadura não só tornava fácil o trabalho de arar mas melhorava a condição do solo para colher a semente que germinaria depois existia um tempo que durava alguns meses sem chuva mas então viam as últimas chuvas porque eram chamadas de primeiras e últimas não é só pela ordem mas as primeiras preparavam a semeadura as últimas elas eram necessárias antes da colheita então Deus está dizendo eu vou restaurar as primeiras e as últimas essas últimas costumavam vir num volume maior do que a primeira e eram necessários para o desenvolvimento e a reta final da frutificação para que a colheita pudesse ser boa agora Deus está falando a um povo que naturalmente perdeu a chuva e a colheita e está dizendo eu vou intervir nessa área mas na sequência ele pega depois de falar de chuva e diz mas eu não vou fazer chover só naturalmente eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne e a chuva na bíblia é um símbolo do derramar do espírito santo agora entenda o paralelo se você fizer a conexão das primeiras e últimas chuvas naturais com aquilo que está sendo anunciado no plano espiritual Deus está dizendo o que? haverá uma chuva inicial do espírito que vai determinar o início do plantio do evangelho lá no começo da história da igreja mas é necessário antes que a maior colheita de todos os tempos aconteça que as últimas chuvas venham primeiro quem está entendendo diga amém pastor mas a bíblia fala sobre isso Tiago capítulo 5 versículos 6 e 7 portanto irmãos sejam pacientes até a vinda do senhor porque Tiago pede paciência para os cães porque o nosso senhor determinou que desde a primeira geração todos vivessem na iminência do seu retorno não se ficava dizendo nos primeiros dias gente isso aí é para ir muito tempo todo mundo vivia ele pode voltar a qualquer momento é a maneira como Deus quis que todas as gerações vivessem mas depois de um tempo isso começou a gerar crises e segundo a Tessalonicenses Paulo tem que tratar um monte de bagunça que estava acontecendo naquela igreja que tinha gente dizia Jesus está voltando mesmo não vou mais trabalhar e aí Paulo diz quem não trabalha não como o apóstolo Pedro fala que alguns estão zombando porque diz tudo permanece como no início no início do evangelho o que é feito a promessa da sua vinda porque ele não voltou ainda então por causa dessas reações o apóstolo está dizendo sejam pacientes vai devagar aí ele dá um exemplo de paciência para falar da paciência que nós temos que ter qual o exemplo que ele dá ele diz assim eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas sejam também vocês pacientes e fortaleça o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima então ele usa o exemplo do lavrador para falar da paciência que nós temos que ter mas eu te digo com toda a convicção do meu coração ele não falou do lavrador só para falar da nossa paciência ao mesmo tempo que ele usa o lavrador para mostrar a paciência que nós temos que ter ele insere agora uma alegoria profética Jesus e Mateus 21 comparam o reino de Deus a uma vinha a uma plantação da qual Deus é o dono e mostra que ele esperava receber os frutos quem são os frutos do reino nós os que nos convertemos e fomos alcançados pelo evangelho quem é o lavrador Jesus diz eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor toda essa linguagem foi usada o lavrador é o próprio senhor que está aguardando o precioso fruto da terra que somos nós mas assim como a gente tem que ser paciente até que ele venha ele também está sendo paciente porque algo tem que acontecer antes dele vir o que é que tem que acontecer e diz o lavrador aguarda até que receba as primeiras e as últimas chuvas então ele não pode vir antes das últimas chuvas quem está entendendo diga amém pastor o senhor está falando da restauração isso não está acontecendo há dois mil anos não quando a igreja entra no segundo século as manifestações do espírito começam a minguar e desaparecer não necessariamente porque Deus não queria mas a igreja foi comprometendo aquilo que deveria ser uma busca intensa de coração vai se transformando em rituais e ao longo de séculos até quem estuda a história na perspectiva secular sabe que existe um período de mil anos na história da igreja que é chamado de o período das trevas e aí você tem entre mais ou menos o ano 500 até 1500 essa fase há 500 anos atrás começa o chamado movimento histórico da reforma protestante a reforma começou nos fazer voltar a doutrinas que tínhamos no início e que não poderíamos ter aberto mão mas junto com a reforma não veio avivamento no sentido das manifestações do espírito santo e durante séculos foram poucas remotas as experiências com as manifestações do espírito santo e dos donos e se tornou tão ausente por tanto tempo da igreja que muitos formularam uma doutrina do cessacionismo dos donos não é mais para o nosso tempo era só para o dia para os dias do livro de artos mas na virada do século XIX para o XX o movimento pentecostal enrompeu e espalhou pelo mundo todo como fogo espalha em capim seco um dos grandes ícones que espalhou missionários levando esse fogo para o mundo inteiro foi o avivamento da rua Azusa que acontece em Los Angeles na Califórnia aliás os pioneiros do pentecostalismo no Brasil dois suecos que vieram estabelecer a Assembleia de Deus vieram como resultado desse movimento vieram estabelecer aqui no Brasil e de repente começa a se ver em todo canto em toda parte pessoas sendo batizadas no Espírito Santo os donos começaram a ser restaurados o que nós vivemos hoje desse ambiente carismático dos donos das manifestações do poder de Deus tem pouco mais de um século de história porque durante muito tempo a igreja perdeu isso e desde o movimento pentecostal nós temos tido alguns momentos de avivamento que eles tem vindo de forma cíclica e progressiva mas eu quero te dizer o maior derramar do Espírito Santo ainda está para acontecer haverá um derramar do Espírito sem precedentes haverá uma colheita que será a maior colheita da história da igreja sem isso ele não volta agora a pergunta é o que o jejum tem a ver com essa escatologia toda Joel 2, 28 e acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito depois do que? se você quiser pode acompanhar aí na sua Bíblia ou prestar atenção porque eu vou ler aqui eu vou ler do versículo 12 ao 17 de Joel 2 é o contexto que vem antes da profecia ainda assim agora mesmo diz o Senhor convertam-se a mim de todo o coração com jejum com choro e com pranto rasguem o coração e não suas roupas convertam-se ao Senhor seu Deus porque ele é bondoso e compassivo tardirás grande misericórdia muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado quem sabe se ele não se voltará mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus aí Joel prossegue dizendo toquem a trombeta em Sião proclamem um santo jejum convoquem uma reunião solene reúnam o povo santifiquem a congregação congreguem os anciãos reúnam as crianças e os que mamam no peito que o noivo saia do seu quarto a noiva dos seus aposentos que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pótico e o altar e orem poupa o teu povo ó Senhor e não faças da tua herança um objeto de deboche de zombaria entre as nações porque onde dizem entre os povos onde está o Deus deles a nação de Israel com o povo de Deus está falida está quebrada espiritualmente Deus está dizendo galera para tudo para de viver focado em vocês venham para o tempo de santificação de arrependimento de jejum de consagração não existe um avivamento na Bíblia e na história que não foi precedido de um mover de arrependimento santificação não existe aí Deus diz e acontecerá que depois disso derramarei do meu espírito ele está dizendo se vocês não pararem para se santificar para jejuar para se consagrar não vão passar para o próximo nível é depois disso agora se para cumprir essa profecia tem três momentos de cumprimento os dias de Joel os dias de Pentecoste no início da história da igreja e vai se cumprir de novo no tempo do fim se para cumprir no primeiro tinha que ter jejum proclame o santo jejum se para cumprir aqui tinha que ter dedicação e oração aí nós simplesmente achamos que do lado de cá é automático e que aqui não tem depois disso então deixa eu te dizer algo haverá um despertamento de Deus sem precedentes para mobilizações de jejuns volumosos expressivos em todo o mundo nos próximos anos talvez como nunca se viu por quê? porque essa é parte de uma preparação passou você está dizendo que eu tenho que jejuar para Jesus poder voltar não nós precisamos por meio do jejum entrar num lugar onde haja o derramamento do Espírito e o derramamento do Espírito tem que acontecer para Jesus voltar nós não podemos mero e simplesmente ignorar essas verdades essas declarações quando eu olho para as escrituras existe temor no meu coração por quê? há advertências de Cristo muito específicos sobre a necessidade de se manter alerta no tempo do fim deixa eu ler para você Mateus 24 de 36 a 44 falando sobre sua vinda Jesus diz mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos no céu nem o filho senão o pai pois assim como foi nos dias de Noé agora vem um paralelo assim será também a vinda do filho do homem pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio agora preste atenção comiam bebiam casavam-se davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem Jesus está dizendo no tempo precederá a minha vinda nós vamos ter uma réplica dos dias de Noé não é só a imoralidade propagada como nunca antes mas Deus diz as pessoas vão estar tão entretidas comendo bebendo casando dando em casamento que vão perder a percepção espiritual pastor o senhor está querendo dizer que é errado comer, beber, casar e dar em casamento não além de fazer tudo isso se nós não tivéssemos feito a gente não tinha sobrevivido até hoje se não comer e beber permanentemente nós vamos morrer se não tiver casamento não vai ter procriação e não adianta procriar se os nossos filhos não comerem e beber o texto não está proibindo comer e beber ele está falando de uma atenção tão demasiada que valoriza a festa o deleite a família o que usufrui aquilo que é terreno a ponto de perder a conexão com o que é espiritual esse vai ser o molde do que vai estar acontecendo do lado de fora para quem vai perder o bonde mas para mim para você que estamos decididos não perder não vai ser tempo de comer beber e viver como se fosse apenas para aquilo que é terreno natural o tempo do fim vai requerer de nós um nível de abstinência de dedicação oração de percepção espiritual quem está entendendo aí diga amém aí Jesus depois de falar disso então assim será também a vinda do filho do homem e diz estão então dois estarão no campo um será levado o outro será deixado duas mulheres estarão trabalhando no moinho uma será levada e outra será deixada não resta dúvida que muita gente vai perder ele diz portanto vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o senhor de vocês porém considerem se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada por isso estejam também vocês preparados porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam não é a semelhança das vigias alguém da notícia está chegando e correr preparado depois e diz permaneça pronto gente eu fico assustado nós tivemos uma série de livros e vídeos que fizeram um sucesso absurdo correndo por aí o que fazer se você não for arrebatado o tempo todo Jesus manda vigiar para você não perder agora eles estão dizendo o que fazer se perder que é justificativa para não vigiar eu não acredito em hipótese nenhuma que um crente que perdeu o arrebatamento vai ter direito a arrepescagem aquelas cinco virgens que foram arrumar óleo depois vieram bater na porta agora nós estamos prontos e diz não vos conheço a porta estava fechada não abriu para mais ninguém agora em vez da gente entender o chamado dele vamos vigiar vamos dedicar não nós estamos tentando planejar o que é que a gente faz para não precisar vigiar isso não é só antibíblico isso é estúpido é irracional haverá um despertamento no tempo do fim pelo menos haverá um povo no meio do povo de Deus que vai ouvir a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas nesses dias Deus me chamou a estudar o assunto a mergulhar nisso a entrar no jejum e acredite esse ano isso é uma promessa e um compromisso eu vou jejuar como eu nunca fiz na minha vida porque nós estamos vivendo um tempo em estação não é apenas a crise mundial amplificada pela pandemia não é apenas a questão das polarizações políticas existem mudanças acontecendo no reino espiritual e nós precisamos entender o que uma igreja que jejua e ora contribui para esse nível de batalha o livro de Daniel diz que um anjo aparece para ele no vigésimo primeiro dia do jejum dele três semanas orando e quando chega no finalzinho o anjo diz para ele assim Daniel homem muito amado as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia e diz é por causa delas que eu vim eu acessou Daniel e dizia por que demorou 21 se for ouvido desde o início ainda bem que Daniel a semelhança do que eu teria feito não interrompeu e deixou o anjo explicar o anjo diz assim mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias quem é o príncipe da Pérsia? não é um negócio do joguinho não a Pérsia na verdade eram os medopersas juntos mas a Pérsia predominando haviam assumido o controle global o que antes foi o primeiro império mundial controlado por Babilônia agora passou para os medopersas quem é o príncipe da Pérsia? o anjo não está falando de um um príncipe terreno um príncipe terreno não poderia atrapalhá-lo Efésios 6 fala que existem principados potestades dominadores o reino das trevas também tem hierarquia também tem os seus príncipes aquela nação que está dominando o mundo tem o principado que controla a maior nação e controla o mundo era um dos poderes mais fortes do reino das trevas e o anjo diz para ele o príncipe da Pérsia me resistiu mas ele diz assim mas Miguel e agora ele está falando do arcanjo um dos primeiros príncipes vem meu socorro pensa na briga boa o pau quebrando lá em cima e o Miguelão deve ter chegado arrebentando aí diz o Miguel segurou a briga eu furei o bloqueio desci para te falar essas palavras e o que vai acontecer no tempo do fim tem uma conexão com o jejum e revelação do tempo do fim nós não podemos ignorar isso mas ele diz agora eu vou voltar para brigar junto com o Miguel com os caras lá de novo agora se o Daniel não está insistindo no jejum e na oração o bloqueio teria sido furado a revelação teria chegado eu acho que não nós não temos noção do peso das orações de jejum que a igreja faz em 2018 o Espírito Santo falou comigo existe mais em jogo em relação a sua nação do que você imagina e foi quando Deus me chamou para um jejum de 40 dias sabe nós precisamos entender há um cenário se formando e eu não estou falando merda e simplesmente daquilo que é natural Deus também está fazendo uma movimentação no reino do Espírito o diabo está tentando fazer a dele e eu quero me unir a um exército que Deus está chamando e convocando para ter uma cultura uma disciplina de jejum eu tenho jejuado ao longo de uma vida inteira mas se eu estivesse lá atrás entendido o que eu entendo hoje eu teria feito isso com muito mais dedicação do que eu fiz até hoje porque alguns de nós pensamos assim quando jejuados bom Jesus definiu a periodicidade a frequência não então memoriza um negócio importante para você você pode até falar para você mesmo falar assim meu jejum minhas regras porque Jesus disse nós iríamos jejuar como deveríamos jejuar quando fizesse mas ele não definiu a frequência alguns zelosos de resgatar o que a igreja tinha no seu início você pega de daqui o mais antigo dos catechismos cristãos é datado mais ou menos do ano 70 da era cristã do primeiro século os caras orientavam o novo convertido que ia batizar a se batizar em jejum o batizando e o batizador os dois jejuavam eles orientavam esses crentes dizendo você vai observar dois dias de jejum por semana mas para não jejuar no mesmo dia dos hipócritas que eram os fariseus que jejuavam as segundas e quintas e dizem vocês vão fazer as quartas e as sextas gente imagina uma cultura dessa em que o novo convertido já começa jejuando para batizar jejuando duas vezes por semana eles não tinham imposição de mão estabelecimento de ministério em vídeo de missionário sem jejum um dia desse eu falei Deus a maioria dos caras que nós botamos a mão na cabeça não é nem jejum não no momento e nós precisamos resgatar essas coisas quem está entendendo diga a mãe agora eu não estou dizendo Wesley zeloso de puxa se os crentes faziam isso porque nós não vamos fazer ele começou a ser rigoroso no início do metodismo e ele não ordenava um pastor metodista ao ministério que não jejuasse toda quarta e sexta agora a verdade é que eu não posso criar uma regra para vocês porque Jesus não definiu periodicidade então você decide quanto em quanto tempo você faz ele também não definiu a duração pastor qual a duração do jejum? seu jejum suas regras a menos que o Espírito Santo te peça algo a decisão é sua mas a Bíblia fala de jejum de um dia fala de jejum de três dias fala de jejum de sete dias fala de jejum de quatorze fala de jejum de vinte e um e fala de quarenta pastor tem jejum que dura menos de um dia tem pelo menos dois eu lembro de cabeça agora tanto Josué como Davi a Bíblia diz que jejuaram até o final da tarde até o final da tarde às vezes dão um trote uma enganada na gente porque o que hoje é nosso a meia-noite era o final da tarde era quando o dia virava pra eles e às vezes eu lia e eles pensavam jejuou até o fim do dia só que no caso dos dois Josué e Davi eles começaram a jejuar depois de receber uma notícia já durante o dia ou seja não tinha jejum antes em algum momento do dia eles pararam de comer e ficaram até o fim do dia aí de vez em quando você vê uns fariseus por aí se não fez de vinte e quatro horas não valeu eu fico surpreso com a determinação de alguns de criar regras já vi gente falando pro outro se botar uma bala na boca quebrou o jejum se alguém te falar isso fala meu jejum minhas regras então eu conto aí pra vocês semana passada que eu comecei meu primeiro jejum eu pulei uma refeição de repente você nunca fez começa devagar daqui a pouco você vai descobrir que à medida que se dedica eu consigo pular duas eu consigo pular as três depois de me exercitar em vários jejuns de um dia eu falei vou pro segundo vou pro terceiro por anos eu não passava de sete o que eu dizia pra mim mesmo não quero ficar batendo recorde então eu lembro de uma vez que eu fiz sete dias quebrei com uma refeição e me dei mais sete e eu dizia não quero simplesmente ficar quebrando recorde foi dois de sete não um de quatorze mas depois o tempo foi passando e eu fui me chamando para os jejuns maiores oito nove dez e eu lembro quando eu consegui fazer alguns de duas semanas eu estava feliz em dois mil e oito me acendeu um negócio no coração eu fiz um de três semanas mas eu lembro que Deus me corrigiu pouco tempo depois dizendo você está valorizando mais a performance do que a mim eu achei que ele estava falando mal do jejum parei de jejuar por dez anos eu fiz jejum longo em dois mil e dezoito eu estava pregando até que nada mais importe no nosso outro prédio enquanto eu estava pregando eu contei a história olha nós tivemos uma experiência foi lá naquela sala que hoje as crianças usam numa reunião de líderes Deus fez isso e à medida que eu lembrava aquela experiência a manifestação que nós tivemos da glória de Deus aquilo me emocionava eu estava emocionado contando a pregação e o Espírito Santo falou comigo na hora que eu pregava a experiência só aconteceu por causa do jejum e eu levei um susto às vezes acontece eu conversar com ele no meio da pregação eu falei para Deus dentro de mim achei que aquele jejum não valeu nada o senhor me disse eu corrigi sua motivação eu não disse que ele não valeu e foi naquela hora naquele instante debaixo daquele impacto que eu entendi e agora com a motivação certa você vai para o de 40 assustador até você fazer o primeiro a Kelly orava por mim todo dia preguei 46 vezes em 40 dias todo dia ela ligava você está bem? eu disse eu estou bem meu amor mas você está bem mesmo eu estou bem e no outro dia agora continuo bem se mudar alguma coisa eu te aviso quando eu fiz o segundo ela já não tinha a mesma preocupação Deus está nos chamando por um tempo e eu não estou dizendo que vocês tenham que fazer jejuns longos eu estou dizendo que hoje eu começo a olhar para trás e eu vejo que dos momentos mais decisivos momentos de preparação momentos de transição o como Deus tem dito isso tem mais expressão do que você imagina então não eu não consigo te explicar tudo que eu queria sobre o mistério do jejum mas eu estou convencido de que Deus está nos chamando a um tempo de entrega e rendição como nós nunca fizemos quando Deus falou para mim para tudo no fim do ano e vai estudar escrever sobre o jejum eu sabia que ele não queria que eu só estudasse e escrevesse eu já imaginei sem ele falar nada comecei fiz sete dias de 24 horas quebrava todo dia aí de vez em quando ele me fala não pastor aqui o senhor é treinado para mim que é a primeira vez é difícil eu falei você está enganado com esse negócio de treinado eu falei a menos que você viva de uma alimentação altamente saudável e regrada toda hora que vai começar é difícil eu dizia para aquele todo dia daquele set eu dizia parece que eu não vou conseguir jejuar 24 horas parece que eu desaprendi nada a gente precisa do processo de desintoxicação e acredite quebrando uma por dia eu ainda amenizei mas também prolonguei depois disso três dias de detox durante esse tempo tomando carvão vegetal que ajuda a limpeza aí a coisa começa a ficar mais fácil e durante esse tempo onde eu comecei a mergulhar no assunto do jejum jejuando eu comecei a ter um entendimento e eu acredito que hoje eu falo pelo Espírito de Deus se nós queremos como igreja entrar no lugar de avivamento não há outro caminho a não ser resgatarmos a cultura do jejum assim como ninguém fica maromba com o dia de academia você não tem resultado significativo na sua vida espiritual jejuando uma ou duas vezes na vida quem está entendendo diga amém nem todos vamos ser chamados para jejuns maiores aqueles de nós que vamos nos exercitando criando uma cultura a gente vai percebendo que o negócio não é tão assustador comecei a estudar não só a teologia do jejum não só a história do jejum comecei a estudar material médico gente com embasamento com muita pesquisa defendendo argumentos sobre o jejum que a maioria da medicina não prefere não se falar ou opinar muito enquanto procurava referências para falar sobre a fisiologia do jejum no material que eu escrevia eu fiquei impressionado com o livro de um camarada ele trata tem resultados extraordinários tratando pacientes com diabetes do tipo 2 e com obeso o maior tratamento que esse cara tem é jejum não é apenas porque não comeu baixou caloria ele tem uma teoria que vai além disso ele fala da necessidade de regular novamente a estrutura hormonal insulina resistência insulina esse cara começou a ter um material farto com a clientela é feio com os pacientes dele e estudar e trazer referência e artigos científicos eu fiquei impressionado com as coisas que ele falava porque algumas bugaram a minha cabeça falei para os meus pastores falei a vida inteira a gente tem jejum longo primeiro conselho que a gente dá para os outros não faça muito exercício ande pouco economiza que você precisa guardar energia o doutor lá diz não senhor ele diz imagina uma época em que o povo vivia da caça não tem um dia de alimento aí não pode sair caçar é a hora que você precisa de energia ele falou adrenalina sobe no jejum justamente para que você possa ter atividade mesmo tirando energia da reserva de gordura e aquele cara defende que se faça exercício durante o jejum prolongado inclusive de resistência e força nos meus dois primeiros dias do detox eu tinha feito exercício pesado para transpirar e ajudar eu tenho um personal da igreja aqui que me acompanha tem sido uma bênção na minha vida aí eu falei para ele agora nós vamos dar um tempo só Jesus sabe quando eu volto porque entrei num jejum aí eu li aquele negócio falei para Deus posso testar meu jejum minhas regras mesmo que o senhor fale outra coisa quero fazer um laboratório cada um tem que descobrir os limites do seu corpo e eu senti paz comecei a treinar no décimo dia só na água uma hora e meia de treino pesado me sentia melhor do que quando treinava comendo domingo passado foi meu teste quando termino o quarto culto eu vou ser honesto com vocês eu fico sorrindo para todo mundo que conversa comigo aqui mas Deus sabe o estado que a gente termina o quarto culto no domingo dá um desânimo domingo passado eu estava no décimo terceiro dia de jejum eu preguei os dois cultos da manhã eu treinei uma hora e meia pesado musculação mais meia hora de cardio depois duas horas de treino vincaria os cultos e estava melhor do que nunca existe uma coisa que a ciência chama de homeostase o organismo se adapta você não está botando energia ele vai se ajustar para buscar do corpo mas você não tem movimento ele diz é só isso você precisa é só isso que eu te dou agora você tem é diferente estou falando de jejum prolongado nós podemos viver atividades que nós nem imaginamos ah pastor não tem que orar o tempo todo está bom fica 40 dias orando 24 horas por dia sem dormir em jejuns prolongados você vai ter que dividir vai ter um alto nível de dedicação oração mas não necessariamente seu jejum suas regras o que eu só estou falando é para a gente tentar quebrar paradigmas não é esse bicho papão que parece é possível eu não ia falar nada disso antes mas eu tenho sentido porque eu tenho conversado com os nossos pastores ali o tempo todo a turma diz pastor quando a gente fica sabendo da gás entrei no meu vigésimo primeiro dia e não devo parar antes dos 40 e só Deus sabe o que vem depois dos 40 talvez emenda um outro de Daniel e um outro de alguma coisa eu li uma frase de Stephen Holford há um tempo atrás não sei onde e ela mexeu comigo a espera de um avivamento coletivo não é desculpa não viver um avivamento pessoal eu falei Deus eu estou lutando para levar o máximo de gente que eu posso comigo nesse avivamento mas quem não é quem não quer ir problema deles estou indo eu vou com ou sem você mas eu preferia levar você comigo quem está entendendo aí diga a mim vamos ficar em pé eu ando muito empolgado muita energia pai nós te pedimos que a tua voz seja ouvida no coração de cada um eu sei que estamos apresentando princípios que são generalizados mas que também precisam ser aplicados de forma personalizada temos pessoas em diferentes estações da vida cristã em diferentes estágios de idade momento da vida e eu sei que o senhor não quer nos oprimir o senhor quer nos inspirar e nós te pedimos que haja sensibilidade para ouvir tua voz o teu convite e a tua convocação nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus se você crê e concorda diga amém